A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal Movimento Pentecostal. Obrigado por você estar aí, espero que você se inscreva, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este canal chama-se Movimento Pentecostal e o nome é de propósito, é porque temos a intenção de falar de doutrinas pentecostais. Nós somos pentecostais, continuistas dos dons, nós acreditamos no dispensacionalismo, ou seja, na visão interpretativa da Bíblia baseada nas dispensações bíblicas. Nós cremos no Movimento Pentecostal, acreditamos que o Movimento Pentecostal não é simplesmente oriundo da Rua Azusa, mas a Rua Azusa é o Movimento Pentecostal do Ocidente, que na verdade o termo pentecostal é lógico, que é por causa do dia de Pentecostal em Atos 2. Nós cremos no batismo com o Espírito Santo, evidenciado por línguas estranhas, nós somos pré-tribulacionistas, nós somos pré-milenistas, nós temos a visão escatológica futurista, nós acreditamos que doutrinas da soteriologia, por exemplo, mais bíblica possível é a arminiana, nós aqui nesse canal, você vai aprender, você vai ter estudos bíblicos, você vai ter review, você vai ter dicas de leitura, nós temos muitos vídeos, muitos reviews, dezenas, centenas de dicas de bíblias, de estudos e de vários materiais de estudos, não apenas pentecostais, como teologias sistemáticas, por exemplo, a gente às vezes apresenta tradicionais calvinistas, mas principalmente pentecostais. E a indicação de outros materiais é porque nós queremos, nós reconhecemos, na verdade, que existem outros materiais de outras vertentes teológicas não pentecostais, que também são úteis para nós, para a gente que estudamos a bíblia com a visão pentecostal. Então seja bem-vindo, bem-vinda, além disso tudo, nós ainda temos o clube de membros, no botão seja membro, você passa o seu nome do nosso canal, concorre a sorteios mensais de livros, às vezes bíblias de estudos, comentários bíblicos, enfim, de materiais que às vezes nós sorteamos aqui, só temos mensalmente, para os assinantes do clube de membros do nosso canal. Além disso, você vai ter, nesse clube de membros, muito conteúdo em estudos bíblicos, e vídeos e lives de estudos bíblicos exclusivos para você, assinante do nosso canal. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda, que Deus continue te abençoando, te agradeço muito por ter você por aqui. Ah, vem para os nossos grupos no Telegram, WhatsApp, nos acompanhe nas redes sociais, Facebook, Instagram, várias plataformas nós estamos, e será uma honra ter você conosco, receber sua pergunta, interagir com você. Seja bem-vindo, já alcançamos mais de 2 milhões e meio de pessoas, e agora estamos alcançando você. Muito obrigado, Deus abençoe. Obrigado. 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 Obrigado.